E aí Vai tudo certo, a pista é liberada, a sangra aberta, ele já autorizou uma vez Vem buscar na posição da tagente, boi na frente e cavalo atrás pra correr o regulamento Posição correta, o boi parte, a dupla 10 trabalhando, vai no boi, ele vai montando animal, os ex-baros da polo Vem Tiago Costa, vem Vicente Neto, Romeuzinho vai pra vaixa, arranca na mão direita e o boi desequilíbrio cai Vem Paulo Jorge, Paulo Jorge e Paulo Ricardo na cancela de entrada, a sangra aberta, o boi parte, a dupla 10 trabalhando Aí a Tiago Costa, desce, vai na cauda do boi, faz a volta, trabalha perfeito na dupla, aí a Palmeira Tiago Costa trabalha, acredita, arranca nos dedos da mão direita e o boi desequilíbrio cai Zé Ele já autorizou Aí é pai e filho que vai descendo a representação do Sertão das Alagoas Delegação de Majora de Doro, na cauda do boi, já faz uma volta Aulo Ricardo vai com ele, ele vai pra faixa, tranca nos dedos da canhote, o boi desequilibra Rende a força dele Zé A dupla vai no boi descendo, representa o Rio Grande do Norte Na cauda do boi, faz a volta, vem Jarminha Braz chegando A 2050, desce, vai pra faixa, desce e leva o boi ao chão Valeu boi Hospital Espacial Natal, é o Rio Grande do Norte Vai lá, mas quebra, corrigirão uma vez Por trás do boi, pra correr, Tiago Rosa, daqui a passar, aí vai boi Posição é correta, o boi parte, a dupla destra, trabalhando, trabalha Jarminha Braz vai na cauda do boi Vale 2053 na cauda do boi, faz a volta, vem Marcelo Vai pra faixa, vai Jarminha descendo Zero Ailton Tomás já desce, trabalhando, ele vai no papo, as brambãs, vai pra faca e tranca na mão direita, o boi cai Zero Já fica até, então prepare aqui, vai começar O agraveta, ele já trouxe, vai Marcelo, o joelho, vai 27, o terceiro Vila do Cavalo, o capitão Natal, desce, trabalhando, pode vir, vem Ailton Tomás Salo, o joelho, desce, trabalhando, ele passa a volta e vai na cauda do boi, vai 27, oito Na cauda do boi, desce, tranca na direita, o boi pesou Zero É o preparo e fica até, mano, boi Júri, competição, liberada, sangra aberta, ele já trouxe o voo, pode 10.63 Para o 10.63, que vem, Romilho Andrade, que vem Para a passagem, boi Romilho Passou pra correr, trabalha, vai o boi, vai Romilho Andrade descendo Para o 10.63, na cauda do boi, pode vir, vem Paulinho Miranda Romilho Andrade, na cauda do boi, rancho Jerimão, para e poeira Passa a volta e vai na cauda do boi, desce, vai pra fora Valeu, boi Representa Espaço do Cavalo, Parco Luiz Miranda, equipe que representa Palmeira do Zinho Jogra aberta, ele já trouxe o voo, passou pra correr, vai, boi Paulinho Miranda desce, trabalhando, ele passa a volta e vai na cauda do boi Pode vir, Romilho Andrade, viu Romilho Paulinho Miranda desce na cauda do boi, 10.85, passa a volta, desce, vai pra fora Já trancando o dinheiro, já canhoto, vai, ganho Valeu, boi Dupla que vem a vida para se apresentar, Romilho Andrade, que se apresenta, é 10.91 10.91 do Romilho Andrade, vou preparar o Zivaldo Júnior Sangra aberta, ele já trouxe, vai, boi Romilho Andrade desce, trabalhando, ele passa a volta e vai na cauda do boi 10.91, pode vir, vem Dio Barbosa, viu Dinho Romilho Andrade na cauda do boi, passa a volta, desce, vai pra faixa Desce, vai no boi, Romilho Zero E o Barbosa que se apresenta, é dupla que vem, vem o páreo 11 Refere, vai, fica dentro, mara, boi Tirei competição liberada, sangra aberta, ele já trouxe Aí ele já trouxe, vai lá, já passar pra correr, já passar pra correr, vai lá, vai, boi Bora, 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 tira Bora, vai lá, dá a volta do boi, vai lá, major, já passar pra correr aí, vai lá, vai, boi Vai, passou pra correr, trabalhando, Dio Barbosa na cauda do boi, páreo 11, 14 Parque Roberto, turquês, a vitória de Santatão, pode vir, vem o Zivaldo Júnior O Dinho Barbosa desce, trabalhando, ele passa a volta e vai na cauda do boi, desce, vai pra faixa Traca, na canhão do Miguel Zero Os mande representa, agropecuária, São Miguel, equipe de quebra angulo, sangra aberta, ele já trouxe, vai, vai, pode vir, vem o galê O Dinho Barbosa desce, trabalhando, ele passa a volta e vai na cauda do boi, vem Galego Duão O Dinho Barbosa na cauda do boi, equipe que representa, quebra angulo, passa a volta e vai na cauda do boi, desce, vai pra faixa Olha, boi Diamante, Parque Show, equipe que representa o Inhapi Agora o Júnior Rocha, pra Vila, depois, já fica atento, Júnior Rocha Repara, Júnior Rocha, Júnior Ernesto, prepara, fica atento Repara e fica atento, ó, boi Olha lá, vai lá, deixa passar pra correr, vai lá, pra passar pra correr, ó, boi Por trás do boi, né Por trás do boi, vai lá, deixa passar pra correr, pra passar pra boi O Aligo Duvão desce, trabalhando, vai 11.62, na cauda do boi, Diamante, Parque Show, vai vir, pode vir, vem Júnior Rocha, vem Júnior O Aligo Duvão desce, trabalhando na cauda do boi, vai no boi, Galego Zero O Aligo Duvão desce, trabalhando na cauda do boi, vai no boi, Galego O Aligo Duvão desce, vai pra Junho Ernesto, Junho Ernesto, na porteira adiantada, prepara pra Vila, pois Só que a abertura já trouxe outra, agora, Junho Rocha, na cauda do boi, Chakra, nosso senhor da piedade, equipe de capela, pode vir, Junho Ernesto Júnior Rocha, desce, trabalhando na cauda do boi, passa a volta, vai pra faixa, troca na canhota, vem, Vezor Zero O Aligo Duvão desce, trabalhando na cauda do boi, vai 15 e 11, desce, na cauda do boi, equipe do Grupo Inestão, Jacaré dos Almas, pode vir, Rômio Barros O Aligo Duvão desce, na cauda do boi, passa a volta, vem, Vezor Vai no boi Se apresenta e a dobra que vem, vem o palo, 15 e 20, que se apresenta, prepara Cícero Filho, prepara pra Vila, pois Se a agraberta, ele já trouxe outra, bola, Rômio Barros, vai na cauda do boi, equipe da capital, Maceió, equipe que representa o circuito de carval, para vir, vem, Cícero Filho Rômio Barros, desce na cauda do boi, ele já passou a volta, trabalha, vai no boi, desce, vai no boi, Rômio Valeu, boi Vai na cauda do boi vai Cícero Filho da Sena, zero, César Fernandes, que se abre, ficha de competição, liberada, sangra aberta, ele já trouxe o Valparo 2028, para o 2028, vai lá, dá a volta do Boi, vai lá, Major, já passa pra correr, vai lá, vai Boi, bora, 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 virou a primeira vez, vai lá, por trás do Boi, vai lá, rumo pra correr, vai lá, vai lá, pra correr, vai lá, passou pra correr, tá bala, César Fernandes, na cauda do Boi, para o 2028, e a equipe que representa a Vera Cruz, é o Rio Grande do Norte, pode vir, vem Adriano, César Fernandes, na cauda do Boi, vai lá, passa a volta, desce, vai pra faixa, desce, vai lá, Boi, césar Fernandes, valeu, Boi, o Black TV, a peita, para se apresentar, Adriano Bezerra, que se apresenta, para o 2039, para o 2039, que se apresenta, a equipe que é dos mande, representa a FB, transporta, a equipe da capital São Paulo, que representa o São Paulo, vai na cauda do Boi, pode vir, vem Adriano, Rodrigues, Erivan, Adriano Bezerra, desce, trabalhando, passa a volta, vai na cauda do Boi, vai Adriano, desce, vai pra faixa, Adriano, zero, Erivan Rodrigues, que se apresenta, Erivan, já fica tendo pra voltar, prepara, e fica tendo, Erivan Rodrigues, na cauda do Boi, para o 2042, pode vir, vem o César Fernandes, Erivan Rodrigues, na cauda do Boi, é, é, a marca da boiada, desce, vai pra faixa, troca na canha, outro, vem, ganho, valeu, Boi, vamos ver que vem a pista, parece, a competição, liberada, a sangra, abertura, já trouxou, vai lá, Major, dá a volta do Boi, vai lá, deixa passar pra correr, vai lá, bora, 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 vou ter uma chance pra Boi passar, vai lá, deixa passar pra correr, vai lá, oi, passou pra correr, trabalha, vai, César Fernandes, já saiu, no pariu, 2050, vai na cauda do Boi, aqui, pequenos, manda, e representa, Vera Cruz, é o Rio Grande do Norte, pode vir, Erivan Rodrigues, Erivan, mas a Fernandes, já se trabalhando, ele passa a volta, e vai na cauda do Boi, dá, se vai pra faixa, troca na canhota, e vai, olha o Boi, e pequenos, manda, e representa, é, a marca da boiada, equipe que representa, o Pilar, prepara, e o Tuto Mais, trabalha pra vir, Erivan, de competição, liberada, a sangra, abertura, já trouxou, tá, vai lá, o Erivan, desce, na cauda do Boi, pode vir, vem aí, o Tuto Mais, Erivan Rodrigues, já se trabalhando, ele passa a volta, e vai na cauda do Boi, é, a marca da boiada, equipe do Pilar, Erivan, vai pra faixa, a mãe de distância, vai Erivan, desce, Erivan, desce, Erivan, desce, Erivan, desce, Erivan, desce, liberada, a sangra, aberta, ele já trouxou, trabalha, Erivan, e o Tuto Mais, na cauda do Boi, pode vir, vem, vem, Osvaldo, Jô, vem, Osvaldo, Erivan, desce, trabalhando, ele passa a volta, e vai na cauda do Boi, 21, 18, Erivan, desce, vai pra faixa, Erivan, Valeu, Boi, uma rodada, já fica, até dormiu, já dei competição, liberada, a sangra, aberta, ele já trouxou, Osvaldo Júnior, Osvaldo Júnior, vai lá, vai lá, busca pra correr, vai lá, já passa pra correr, vai lá, major, oi, passou pra correr, Valdo Júnior, oi, passou pra correr, trabalho, vai Boi, Osvaldo Júnior, vai para 11, 15, descero, e a equipe do parque, valeu, Boi, vai, capital natal, aí vai Natal, vai o Rio Grande do Norte, Paulo Vinho, Romeu, andando, pra começar, vai na cauda do Boi, Osvaldo Júnior, vai pra faixa, vai no Boi, Osvaldo, Valeu, Boi, oi, presente a dupla, quer ver, o padre 10.3, vem pra começar a terceira rodada, começando a partir agora, a terceira rodada, sangra aberta, ele já trouxe, vamos, oi, para o 10.3, que se apresenta, o Romeu Andrade, quer ver, a equipe do Rancho Jerimão, a equipe que representa, a Paripoera, a equipe que representa, a Paripoera, ora, vai lá, vai lá, já passa aí, vai lá, vamos, o Romeu Andrade, que se trabalhando na cauda do Boi, o padre 10.3, Rancho Jerimão, Paripoera, pode vir, Paulinho Miranda, o Romeu Andrade desce, trabalhando, ele passa a volta, e vai na cauda do Boi, o Romeu Andrade, desce, vai pra faixa, desce, vai no Boi, Romeu, valeu, Boi, o Black vem a frente, aparece a apresentar, Paulinho Miranda, deixa eu ver com a atenção, liberando, a sangra aberta, ele já trouxe, vai lá, Zé Filho, busca pra correr, já passou pra correr, vai lá, vai lá, o Boi, o Paulo passou pra correr, dá pra Paulinho Miranda, desce, trabalhando na cauda do Boi, espaço do Carvalho, Parculis Miranda, Palmeira dos Henros, pode vir, vem, ó, se volta, Júnior, valeu, Boi, valeu, 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 zero 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 0 0 e essa foi era o Rodrigo e trabalhando ele passa a volta e vai na casa do boi vinte e quarenta e dois pode vir vem César Fernandes eu César ele vai Rodrigo e já se trabalhando ele passa a volta e vai na casa do boi vai ele vai assim vai para a faixa da cana canhão do professor zero a dupla que vem agora aqui pequenos mande representa a Vera Cruz e aqui para o Rio Grande do Norte que se apresenta a sangra aberta ele já trouxe o amor outro outro abraço da verdade vai na casa do boi ele já passou a volta o trabalho e vai no boi pode vir ele vai Rodrigo Zervan César Fernandes vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá dá a volta no boi já passou para correr vai lá vamos embora oi passou para correr trabalha aí o Tomás e vai na casa do boi parque confiança Caciminha última de agosto 30 mil na premiação vai vai aí o Tomás descendo pode vir viu César aí eu tô dessa na casa do boi passou a volta dela se vai no boi velho César Fernandes que se abre a gente a dupla que vem e aí a pista de competição já tá liberada a sangra tá aberta ele já trouxe o César o César Fernandes que a gente trabalhando ele passa a volta e vai na calda do boi 23 20 38 aí vai ver a coisa ao Rio Grande do Norte na calda do boi passa a volta dela se vai para a faixa traga na canhão e valeu boi e seis duplas fizeram na rodada mas eu vi era ok e se a rodada Paulinho virada vem depois vai para o senhor sangue aberta ele já trouxe ó vai Romeu Andrade nasceram trabalhando na calda do boi para 10.63 pode vir em Paulinho virando viu Paulinho o meu andar que desce trabalhando ele passa a volta e vai na casa do boi vai Romeu desce vai 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 Romeu zero o que vem a frente espaço do cavalo Palmeira 200 prepara-se Valdo Júnior prepara para a vinha vai sangra aberta ele já trouxe ó agora os outra para Paulinho virada dessa trabalhando ele passa a volta e vai na calda do boi pode vir ver Osvaldo Júnior ver Osvaldo Paulinho virando na calda do boi passa a volta dela se vai para a faixa vai no boi traga na canhota zero Holanda na porteira de entrada para o meu bairro Osvaldo Júnior que vai fazer o padre Júnior Osvaldo Júnior ele vai trabalhando vai controlando Osvaldo Júnior vem aí o boi vai rompendo o dificultor e foi embora zero agora tá tudo certo agora a pista liberada autorizou a show da disputa a final categoria master vem na ponta do protetor passou a volta é vai liberte o portal toca para frente agora para fazer vale zero ele vai trabalhando vai controlando agora César vem lá vem vem é o César que vem na pista César do coberto César Fernandes vai com tudo agora para fazer valeu segura torreiro velho olha boa hein valeu chegar aqui em Alagoas diante de tantos zaqueiros né que você é competiu em dois animais e chegou com duas chances até o final e levanta o título aqui de campeão parabéns Boa noite a todos primeiramente eu quero agradecer a Deus que dá a oportunidade de nós estar aqui e segundo a minha família que é a base de tudo é que eu tô aqui nessa corrida já há 15 dias e estão tomando conta lá da nossa empresa e quero agradecer esse meu esteireiro aqui que eu não acordar a raiz você tá pensando que eu não vou ganhar não é bora cuidar vamos bater para mim hein Toreira e prefeito eu quero dizer que esse meu cavalinho aí Jamelzinho vai fazer 13 anos eu venho hoje com sete final de semana sete primeiro lugar no master nesse cavalo aí é e venho no master e eu venho com seis e essa outra que eu comprei agora é a quinta corrida e já me classifiquei em quatro todas quatro na cabeça graças a Deus de sua oportunidade que Deus me mostrou e só tem uma agradecer a Deus por tudo isso é gratidão meu Deus por tudo que você faz por mim minha família essa parede é eu comprei agora no ponto futuro é mas tô muito satisfeito e esse cavalinho aí vai morrer velho nas minhas baias ficar no lugar do índio o índio oi e meu tratador que zela dessas animais essas égua de Jamelzinho aí é a catela só tem a agradecer você que não tem hora meu amigo velho você toda hora tá do meu lado dos animais toma de conta do meu caminhão e essa galera aí do RN o pé quente e os vêm diferentes e cadê o paulinho velho o machante vai do Ceará eu disse a ele se arrocha que eu vou botar furando a pedindo seu carro e também quero mandar um abraço para meu filho e dizer a filha se acorda que nós vamos já ganhar prêmio que ele tá ali descansando no caminhão e prefeito é quero me parabenizar se sim porque não é fácil fazer uma raquejada dessa com tanto de senha dessa que deu nessa corrida muito organizada tá passando para segunda-feira mas pelo tanto de senha mas hora nenhuma faltou nada nos caminhões da gente é água tudo em toda a atenção de eletricista tudo e ele tá aqui no meio da raquejada 24 horas você procurar ele aí toda hora ele não ele não dá o não esse caba ele tá de parabéns eu conheço ela muitos anos e se sim você tá de parabéns meu amigo fazer uma raquejada desse tamanho é não é fácil e tamo junto com fé em deus estamos aqui o próximo ano ae ae torreiro vai aí agora o esteira também claro né eu vim aqui mas contou e vai levar um troféuzinho parabéns pelo seu trabalho aí pai bom dia a todos eu acho que é bom dia já né quero agradecer primeiramente a deus a todos que nos apoiam torce por nós esse cara por me dar a oportunidade de bater cheira para ele bacatela toda a equipe aí carroceria cf é todo mundo obrigado a todos e é isso aí